Muito obrigado. Começo por cumprimentar os Presidentes de Comissões aqui presentes, a Sra. Embaixadora e os colegas parlamentares, que é um gosto, em nome do PSD, recebê-los aqui na Assembleia da República. Vou abordar duas temáticas, uma que se prende com o momento que a Europa vive, em particular o momento sob o panorama e sobre o fundo de guerra que nós estamos a sentir. Para nós, PSD, os desafios dos valores fundamentais da Europa estão a ter um teste de stress, como nunca tiveram, hoje, em matéria de coesão, em matéria de resposta unificada a um desafio como a guerra e a resposta fundamentalmente à sobrevivência da Europa no pós-guerra, porque necessariamente a guerra um dia vai acabar. Vemos estes desafios com muita preocupação, quer no quadro dos valores atuais, quer no quadro do futuro alargamento e naquilo que nós todos, enquanto União Europeia, queremos para o nosso futuro comum. São desafios de fundo que o PSD tem procurado endereçar no âmbito da sua discussão política aqui no Parlamento, mas julgamos serem vetores que no futuro próximo nos desafiarão a todos naquilo que vai ser a nossa ideia e a nossa solução futura para a União Europeia. Dito isto, que é uma preocupação mais de opção política ou de políticas para o futuro, queria falar em duas áreas muito práticas e concretas. Uma tem a ver com o desafio energético, não só no âmbito do programa Repower EU, mas fundamentalmente porque para o nosso país, em que estamos encostados continentalmente a Espanha e ao mar, nós, enquanto país, temos uma taxa de produção de energia renovável, energia verde, já muito considerável. Contudo, grande parte dessa energia renovável é volátil, fundamentalmente é eólica e o solar, o que significa que a otimização do sistema elétrico nacional verde só é possível se tivermos interligados ao resto da Europa, para podermos, nas horas em que a energia é excedente, partilhar com a Europa, nas horas em que é necessitária receber da Europa. Isso traz-nos uma questão fundamental, preocupação do PSD, levantada ao nível da União Europeia, levantada no Parlamento Nacional, que se prende com as interligações elétricas do país, de Portugal ao resto da Europa. Neste momento ela vai via Golfo da Pescaia, aparentemente é uma obra que está a arrancar, mas não é suficiente para as necessidades de interligação e intercâmbio energético que nós queremos. Finalmente, abordar o tema da transição digital. O PSD tem entendido que o PRR não tem sido executado com a velocidade e com a acuidade que o país desesperadamente necessita, e no plano da transição digital o que nós constatamos é que a opção política do governo português atual foi concentrar a transição digital no Estado, esquecendo a economia. Nós corremos o risco de ter um Estado num desenvolvimento digital interessante, mas uma economia e umas empresas muito deficitárias do acompanhamento deste nível de exigência e de desenvolvimento. E, portanto, vamos ter um modelo socializante da economia digital, em que temos um Estado desenvolvido e uma economia na era dos Flintstones. Muito obrigado.